But if you close your eyes Eu tô com um testor de pack diferente Tô com a testor de pack Própria pra esse snapshot, beleza? Então ela vem toda mudadinha aqui, tudo certinho Agora aparece a espadinha ali embaixo Quando eu bato, tudo direitinho Bonitinho Negócio pro escudo aqui E tem um problema Eu tentei fazer escudo, não consegui fazer escudo Não sei o que tá acontecendo Eu tentei pesquisar Não encontrei nada Então a gente só vai esperar Chegar a nova atualização, enquanto isso a gente vai jogando aqui Tranquilo Beleza galera? Mas tirando isso Nada muda Eu dei uma minerada aqui, boa Dei uma minerada, peguei alguns ferros Encontrei 11 diamantes Alguns redstones, peguei pouco carvão Pra fazer toste Principalmente 9 Blocos de ouro E só isso, eu vou botar aqui pra derreter Algumas coisas Como vocês podem ver É bem diferente A fornalha aqui Eu não gostei dessas coisas Que tão aqui Mas falo o tempo que demora elas Então Aqui O bloco de carvão pode derreter 8 coisas E assim vai Entendeu? Um negócio de lava Um balde de lava derrete 100 coisas Dessa eu não sabia Até pode ajudar esse negócio Realmente Mas vamos colocar aqui Tem animaçãozinha de diferença Eu gostei bastante Dessa textura de pack E pegar alguns bifes No ouro eu já coloquei Então tá tudo certo Vamos só colocar aqui Pra organizar as coisas Tudo certinho Aqui Prontinho Um Deixa eu fazer bloco de redstone Rapidinho 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 E já era Bloco Redstone Lá embaixo Outros Negócios Teorite Greenite Undeced Ahn Perder Está aqui Carvão Deixa eu deixar aqui também Ahn Vou deixar Essas 64 tochas Aqui Pedregulho Vem para cá Eu não estou usando Minha espada Afiada 3 E quebrável 3 Por enquanto Depois eu começo A dar ela Quando acabar Isso de ferro Que já está Para acabar Também Ahn Tem algumas tochas Aqui que eu não tinha visto Vamos guardar Lápis lazuli Lá embaixo E hoje Eu quero fazer Uma coisa diferente Eu dei uma mudada Aqui também Eu coloquei Alguns blocos De redstone Atrás Que eu acho Que deu uma mudada Bem legal Eu gostei Bastante Daqui Ahn Com os diamantes Que eu peguei A gente vai Vamos ficar Fudima Já Porque Os mobs Estão muito Fortes Realmente E Vocês podem ver Essa picareta Aqui Eficiência 3 Fortuna 3 Inquebrável 3 Fortuna 2 Desculpa Eu fiz ela Enquanto Estava minerando Eu minerei Achei 4 diamantes Voltei Para cá Fiz essa picareta E voltei Para lá Porque tinha Muito diamante Eu tinha Essa picareta De fortuna 2 Eu não quis Usar ela Para pegar Ferro Por exemplo Para não Gastar ela Então Eu fiz Uma correndo Aqui Usei 30 O último nível Lá Usei lápis Lazuli E veio Veio isso daqui Que é fantástico Muito bom E sobrou 3 diamantes Ainda O que não É bom Porque eu Vou ter Sinal Que vou ter Que minerar Mais E eu Não gostei Não gostei Dessa notícia Mas vamos Aí Vamos pegar Aqui lápis Lazuli Colocar Aqui Mesa Aqui também Está Diferente E eu Preciso De Level 26 Inquebrável 3 Inquebrável 3 Proteção 1 Proteção 2 Não Deixa eu Ver aqui Proteção 2 Proteção 2 Acho Que eu Vou pegar Essa Proteção 2 Infindade Aquática Proteção Contra Projeto 3 Inquebrável 3 Infindade Aquática E dane-se Vamos Ficar Full Dima Ficamos Full Dima Aqui Tranquilo Com Bastante Comida E Hoje Quero Fazer O Portal Do Nether Com Vocês Eu Tenho Aqui 36 Obsidians Mas Antes Disso Eu Quero Fazer Uma Coisa Que É Pá Eu Quero Fazer Pá Porque O Local Que Vou Fazer Eu Tenho Que Vou Precisa Planar Ele Um Pouco E Eu Vou Mostrar Para Vocês Onde Que Eu Quero Fazer Nossa Seguinte Eu Quero Fazer Uma Vila Basicamente Aqui Sendo A Nossa Casa A Principal Ali Eu Pretendo Fazer Uma Fazendinha Vou Fazer Uma Fazenda Futuramente Projeto Fazenda E O Portal Do Nether Vou Fazer Um Caminho Saindo Da Nossa Casa Vindo Por Aqui Virando Aqui Eu Não Sei Se Eu Vou Fazer Ele Passar Por Cima Do Rio Assim Não Tenho Certeza Ou Se Eu Dou Tal Do 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 Nether Eu Gostei Da Ideia Então Vou Dar Uma Planada E Vou Ver O Eu Consigo Fazer Aqui Com Vocês E Eu Vou Fazer Um Corte Para Planar Tudo Bonitinho Aqui Eu Vou Deixar Vou Cortar Todas Essas Árvores Falando Nisso Eu Preciso De Machado Também Esquecido Dessas Árvores E Olha O Textor Pec Como Que Água É Bonita É Azuzinha Eu Gostei Bastante Realmente Gostei Bastante Acho Que Nosso Mava Ficou Mais Bonito Mais Bonito Agora Mas Vamos Pegar Ferro 3 3 Porque É Muita Árvore Mesmo 2 2 Beleza Assim Assim Temos Aqui Mais Machados E Vamos Comer Vamos Começar A Missão Beleza Então Eu Já Volto Com Vocês Novamente E Agora Eu Fiz Um Mini Templo Pro Portal Do Nether E Cara Gostei Bastante Fiz Uma Mini Pontezinha E Agora Vou Fazer Estrada Com Vocês Estou Parando A Pá Aqui Beleza Então Vamos Ver como É que Ficou Vamos Ver se Vocês Gostam Porque Eu Gostei Eu Vou Fazer Estrada Estrada Saindo Por Aqui Passando Para Acá E Ali Já Tem A Ponte Ali Já Tem A Ponte Dá Pra Ver O Templo Daqui Eu Não Fiquei Muito Satisfito Com Essa Ponte Eu Não Sei O Que Posso Melhor Ela Mas Eu Vou Tentar Melhor Ela Depois Beleza Eu Tirei Aqui As Canas De Açúcar É Claro Não Vai Fazer Minhas Coisas Bastante Livro Passando Essa Ponte Eu Fiz Esse Caminho Temporário Mas Eu Gostei Bastante Dele E Aqui É Entrada Do Templo Eu Fiz Esses Negócios Como Se Fosse Um Templo Meio Destruído Depois Que Eu Pegar Algumas Vinhas Eu Vou Fazer Esses Tem Os Rachados Eu Vou Ferver Eles Depois Vai Ficar Quebrado Também E Eu Esperei Vocês Para Colocar O Portal Do Nether Certinho Então Cadê Obsidian Beleza Agora Precisamos Fazer Flint Steel Para A Gente E Para O Nether Para O Inferno Beleza Mas Antes Eu Quero Fazer A Estrada Estrada Fazer De Gravel Não Vou Deixar Essa Estrada Apesar De Ter Gostado Bastante Dela Eu Vou Fazer Ela De Gravel Que Eu Acho Melhor Eu Prefiro Essa Estrada Como Faz Para Será Que Só Quebrando De Novo Para Ela Voltar A Ser Como Era Antes Não Sei Mas Beleza Vou Fazer Aqui Negócio Meio Falhado Para Ficar Mais Interessante Aqui Assim Aqui Aqui E Aqui Vou Fazer Aqui Agora Então Ou Eu Posso Fazer Direto Assim Também Fica Bem Interessante Eu Acho Que Eu Vou Fazer Direto O Caminho Assim Sem Deixar Ele Falhado Na Na Hora De Subir Aqui Eu Não Vou Deixar Ele Falhado Eu Vou Deixar Ele Normal Deixa Deixar Assim É Eu Acho Que Ficou Melhor Hum Cadê A Pá Assim Aqui 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 E Aqui Eu Acho Que Ficou Melhor Zinho Eu Não Tenho Certeza Fazer Um Negócio Assim Assim Subindo Aqui Droga Aqui E Aqui Agora Vamos Fazer Até Nossa Casa Na Verdade Nossa Casa Até Aqui E Deixa Eu Ver Na Verdade Eu Acho Que Vou Fazer O Seguinte Eu Acho Que Vou Fazer O Seguinte Acho Que Eu Vou Mentar Um Pouco Mais Essa Área Da Minha Casa Para Depois Eu Fazer Alguma Coisa Nela Ficar Mais Bonito E Acabou Minhas Terras Deixa Pegar Mais Terra Deixa Eu Pego Não Vou Guardar O Cradle Cadê Pedra Já Vou Pegar Algumas Slabs Porque Eu Vou Fazer Lá A Subida De Slab Para Ficar Mais Fácil E Falta Terra Pega Terra Beleza Fazer Assim Assim Vou Integrar Aqui Do No Aqui Rapidinho Aí Eu Acho Que Esse Pequeno Detalhe Já Vai Melhorar Um Pouco Agora A gente Tem Mais Espaço Para Vim Para Cá Para Subir Na Casa Também Agora Vamos Começar A fazer Os Negócios Aqui Eu Fale Falhado Porque Eu Gosto De Fazer Assim Eu Acho Bonito Aqui Assim Depois Aqui 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 Assim Também E Um Negócio Bem Aleatório Tem Que Fazer Para Ficar Bem Legal Só Que Aqui Já Tem Outro Caminho Que Sai Para Cá E Esse Caminho Assim Calma Vim Colocar Aqui E Aí Agora Fica Melhor Vamos Ver Aqui Beleza Estamos Chegando Já E Agora Só Completar Com Gravel E Eu Acho Que Eu Não Vou Ter O Suficiente Não Não Vou Ter Realmente O Suficiente Vamos Deixar Desbracado Assim Claro Que Não Eu Vou Buscar Nas Cavernas Em Nuitos Lugares Para Não Ficar Desse Jeito Mas Antes Vamos Colocar Os Slabs Aqui Assim Quando A gente Subir Já I Direto Cadê Doze Vamos Fazer O Seguinte Não Aqui Não Tinha Parabéns Parabéns Que Não Tinha Mas Aqui Tinha Vamos Pegar Para Economizar Gravel Porque Sim A gente Pega Aqui Antes Tira Aqui Aqui Pega Aqui Coloca Assim Então Quando A gente For Subir Vamos Tirar Daqui Também Quando A gente For Subir Já Sobe Direto O Que Eu Acho Bem Melhor Assim Assim E Aqui Mais Três E Eu Perdi Um Mas Beleza Agora Acho Que Tá Bem Melhor Na Hora De Subir Vim Para o Nether Depois Eu Coloco Algumas Árvores Planto Algumas Árvores Aqui Eu Deixo O Local Mais Bonito Por Enquanto Vai Ficar Assim Até Porque Eu Preciso De Mais Gravel Para Tampar Os Outros Buracos Mas Vamos Fazer O Flint Steel Vamos Fazer O Isqueiro Tem Uma Aranha Aqui Não Sei Como Ela Nasceu Mas Fácil Para Matar Precisamos De Um Barra De Ferro Aqui Aqui E Aqui E Beleza Tá Feito Vamos Lá Rapidinho Vamos Acendê-lo E Já Deixar Ligado Para O Próximo Vídeo Porque Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Galera Se Gostou Deixe Seu Like Seu Favorito Comenta Aí Embaixo Como Posso Melhorar Não Esqueça De Se Inscrever Se Você Não É Inscrito Beleza Galera Então Valeu Falou E Fui Fui Vídeo Goste Fui Vamos Spre.'no Latere Fui Em T T T Em T Tchau, tchau.